Oi, gente! Calma, antes que você fique doida aqui, a gente ouviu os pedidos de vocês. Nós aprendemos a missão, tá? Nós lemos todos os comentários de vocês, a gente não responde todos, mas a gente sempre tá lendo. E vocês ficaram doidas, brigaram com a gente, carvalho com o câncer. Vocês detonaram a gente nos conta. Que a gente não tinha postado um vídeo provando as peças, a gente fez isso só no Instagram. E aí é porque a gente gosta de estar distribuindo em todas as redes sociais o conteúdo, mas a gente percebeu que muita gente nos acompanha aqui no YouTube e não tem Instagram. E aí acabou não conseguindo ir lá pra ver como tinha ficado o resultado das peças no corpo. E aí teve briga, gritaria, foguetes, quebra-fala nos comentários. Mas nós atendemos os pedidos de vocês e nesse vídeo a gente vai sim mostrar as peças no corpo, tá? Vamos falar isso aqui no início do vídeo pra vocês ficarem até o final, porque vai dar tudo certo. Então a partir de hoje, todos os vídeos da Shein vão ter peças pro outro, tá bom? Só os dois anteriores, né? Que realmente, infelizmente, se você quiser conferir, vai ter aqui em Instagram, porque lá a gente colocou, né? Mas aqui você não vai regravar o vídeo, enfim, né? Os dois primeiros vão ter, mas aqui em diante, como a Laura falou, todos os vídeos terão mostrando aqui também. Paz e amor. Paz e amor. Paz. Você votou lá na enquete essa semana, que a gente postou lá no story, que era roupas fitness, você acertou. A leva dessa vez da Shein é só roupa pra academia. Quem nos acompanha, assim, lá no Instagram com frequência, sabe que agora nós somos muito fitness. A gente começou na academia, acho que já tem uns dois meses. Já? Sério, tô fazendo as roupas. Três meses que a gente é fitness. Meu Deus. A gente começou a academia, tipo, a gente tá indo todo dia, então a gente tá super focada. E sentimos a necessidade de adquirir algumas roupas fitness. A gente tinha pouca coisa, então... Porque a gente nunca foi fitness, né? Então a gente não tinha roupa fitness. Mas agora que a gente tá super focadas, a gente resolveu pegar só roupas da academia, de treino, sempre fazer pilates, a gente não usa pilates. Então, assim, roupas pra você treinar, seja em qual categoria de treino que você quiser. E é isso, vamos mostrar pra vocês. A gente já tá usando aqui uma, mas depois a gente fala sobre o que a gente tá usando. E vamos começar. Começando então por esse aqui que a gente amou muito, que é um conjunto verde. Ele é um baby arroz, assim, pra você explicar uma coisa. Lindo. E assim, todos os conjuntos têm praticamente o mesmo tipo de tecido. O mesmo estilo de tecido. Então a qualidade de todos que a gente nota aqui é perfeito, gente. Perfeito. É... Não tem nem o que falar sobre a qualidade do tecido de todos os conjuntos. Então a gente vai citar aqui no geral porque todos são iguais. Então todos os tecidos são maravilhosos. E a gente já usou. Então a gente amou. Sério. A qualidade do ensino que chegou, a gente ficou muito surpresa. É... Esse aqui é uma leg. Não é mal. Ela fica até... Não é aquela leg que vai até lá o tornozinho. Então ela fica um pouquinho na canela, assim, você já não lembra usando. E aqui ele ficou só na cintura porque ele comprime super a barriga. Gente, aquela pochetinha que a gente tem... Sobe. Ó, fica chapada. Então, na verdade, todas as peças é assim, né? Que a gente escolheu. Ele super comprime. Então fica assim aquele corpo de violão. A gente tem a molha bem justinha aqui na cintura. Ele é um tecido bem grosso e firme. Não é aquele tecido grosso que dá muito calor. É. Ele é um tecido geladinho. Então é a mesma coisa que ele é grosso. Ele não transpira muito, assim. Tipo, ele tem que marcar a roupa, sabe? E também aqui na parte de trás da calça, que a gente gostou, que ele tem aquele efeito em pina bumbum. Que a gente nem sabia. Quando chegou, que a gente viu. E fomos lá conferir nas informações. Que ele tem como se fosse um desenho. Um desenho aqui na parte do bumbum. Que ele dá esse assim de bumbum empinado. Então a gente viu isso muito, né? Porque a gente tem meio desmudado, né? Gente, eu que não vi o bumbum. Eu fiquei me achando. A gente super gostou. E combinando com a leg veio o topzinho de alcinha. Que também a gente colocou sem sutiã. E ficou bem firme o seio. Nós temos bastante seio. Gente, se ficou firme pra gente, vai ficar pra qualquer pessoa. Porque a gente tem muito seio. Não parece? A gente tem. E aí amei também. Ficou bem lindo no corpo. Ele também tem um desenho que modela o seio. Ficou bem bonito. E a alcinha é bom. Porque você transpira bem menos. Não sua tanto. É mais fresquinho. Então a gente amou. E esse primeiro conjunto é aprovadíssimo. E a alcinha dá pra regular. Porque a gente gostou muito. É igual sutil assim, né? Pra você regular. Então você pode ajustar pra ficar bem firme. Do jeito que você gosta. E a gente se apaixonou. Sério. Esse conjunto aqui primeiro. Super aprovado. Sério. Qualidade perfeita. O segundo. Que é o mais lindo. Que nós amamos. Ele é um degradê de cores no branco. E nesse rosa sereja. É tipo um sereja. É verdade. Olha. Ele começa rosa aqui. Fica coral clarinho. E aí termina branco. A gente amou a cor. Essa leg. Ela é um pouco mais comprida. Então ela vai até o final. Até o tornozeu. Que eu gostei bastante. O tecido é o mesmo. Aquele tecido que parece uma meia assim. Grossa. Eu não sei explicar. É muito bom. Também na cintura. Aquela faixa que comprime. A pochete. Que a gente amou. E ela vem. Todas as peças vêm até aqui em cima. Então dá pra você super usar como cintura alta. Sabe? Todas as legs são super cintura alta. Super mesmo. Eu odeio leg que fica escorregando. Que fica escorregando o rigo. Aí você faz um agachamento ali. O negócio já escorrega. Eu odeio. Então todos são super cintura alta. E isso é maravilhoso. Essa leg também tem aquela questão do bumbum. Que faz aquele empino mesmo. Empina mesmo, gente. É um negócio louco. E ele tem tipo... Não sei se você vai explicar. Mas ele tem uns desenhos no tecido. Que ele comprime muito o corpo. A gente achou muito bom. Pra caramba, gente. Aqui na lateral ele tem uns desenhos também na lateral da coxa. Ah, outro detalhe importante. Que a gente amou. Todas as peças. Ele não tem costura aqui no meio. Então... Eu nem preciso dizer o que não acontece. Não marca. Não divide. Então... Ótimo. Ele fica retinho aqui na frente. Você pode usar sem preocupação. Às vezes a gente usava leg e colocava... Amarrava na cintura alguma coisa. Uma sainha. Alguma coisa pra cobrir. Porque eu não me sentia bem. E com essa leg, por ela não ter costura. Ela não marca nada. Então fica muito bom. Super confortável. E todos os modelos não tem essa costura. E isso é incrível. E o top também, como não. Com meio de degradê de cores. Só que esse é com as costas aqui. Estilo nadador. Não é o nosso modelo favorito. Porque nós temos aqui as costas bem largas. E a gente acha que esse modelo destaca ainda mais os nossos ombros. Mas não deixa de ser lindo também. E o bojo. Ah, esse aqui tem bojo. Ele tem um... Os outros não tem bojo. Ah, o verde tem também. Tem. Não, não tem. Os outros não tem bojo. Apesar do tecido ser bem firme. E segurar bem, não tem bojo. Esse aqui, além do tecido firme, ainda tem bojo. E é um tamanho bem bom. Que deu bem certinho, assim, na formação do nosso seio. E ficou perfeito, gente. Isso fica, assim, linda. Não tem nem o que falar. Lindo, lindo, lindo. E fica com... O seio, assim, fica bem bonito. Bem firme. Dá pra você malhar tranquilamente. Que não vai ficar balançando e nem incomodando. E é isso. Aproveite. Ah, mano. Vamos agora pra esse pacote melhorzão aqui. E que esse aqui foi um que valeu muito a pena. Porque não é só um conjunto. Tipo, o Baleg, o Top. Esse aqui são quatro peças no mesmo... Na mesma compra. É um kit. E tem vários kits, assim, banachim. Que eu acho que compensam muito mais. É... Nós vimos... Nossa, a gente ficou rodando um outro site. Até que a gente chegou nesse kit e não tinha entendido se realmente eram as quatro peças ou não. E realmente são quatro peças no kit completo. E tem vários kits, assim, que vale muito a pena você comprar. Porque no kit são vários modelinhos diferentes. Então, assim, não vou me estender aqui e falar aqui de novo. Esse daqui é o mesmo tecido. Comprime super o corpo. A alça também de regular. Tudo igual. Só muda o modelinho. E tem quatro peças no mesmo pacote. Então ele vem no top. Olha essa alcinha. Também tem bojo esse daqui. Que deixa ele bem firme. Comprime super bem. Vem a blusinha, assim, ela é manga curta. Que também é bem fofinha. Esse aqui tem que usar com sutil por baixo, tá? Ou um outro top, alguma coisa. Porque, não sei, fica mais caidinho. Por não ser blusinha. Mas ele também fica bem justinho aqui na cintura. Olha, também tem essa faixa que comprime. Eu já usei. Amei. É verdade. Ficou maravilhoso. Mas o ontem ficou muito bom. Ele vem em short. Que a Raia também usou ontem. E ela também amou. Mega confortável. Comprime super também. Não tem costura perfeita. A altura também do short é muito boa. Não é aquele short muito curto, sabe? Que você se agacha e, tipo, o short sobe. Ele fica numa altura boa, assim, da perna. Ele fica bem no meio da coxa. Fica uma altura bem boa. Bem bom. E também vem uma leg. Então, vem quatro peças muito boas. Essa leg também vai até lá embaixo no tornozelo. Não tem costura. E a faixa da comprimeira também, assim, por exemplo. Ele tem sido ótimo. Então a gente gostou muito desse kit. Porque você compra quatro peças. E dá pra vocês ver com a lá. Tipo, hoje eu quero usar o short e a luzinha. Amanhã eu vou usar a leg e o top. E dá pra você intercalar e fazer umas combinações diferentes. E aí, gente? A gente cometeu um erro, não é verdade? O erro foi meu. Não vou nem falar que foi, Dália. Por isso que... Do site, porque não foi. O erro foi meu. E nós estamos assim, olha. Com a mesma cor. Vocês estão vendo que a gente tá com várias peças azul. Porque esse conjunto aqui que a gente tá, que é também um novozinho. É short. Era preferido na cor lilás. Tipo, um arrochado. Muito lindo. Só que eu mandei o código errado. E aí, eles mandaram um azul. Na verdade, o meu foi meu. E aí, a gente tá com um monte de peças. Se tivesse vindo na cor dos outros, né? Mas veio justo na cor do que vem quatro. Então a gente tá com muitas peças da mesma cor. Mas esse daqui, de qualquer forma, a gente não... Vocês vão ver. Vou colocar aqui no corpo pra vocês verem. É idêntico com esse daqui. Short e blusinha. E ele tem outras variações de cores. Tinha várias outras cores. E a gente tinha escolhido o lilás. Que era lindo. Que era linda. Só que veio no azul também. E a gente ficou assim, olha. A gente pediu errado. E tivemos um outro probleminha também. Que nesse conjunto que nós estamos provando. A blusinha ficou mais larga. Ele ficou bom aqui no seio. Bom nos ombros. E na cintura ficou bem solta. A cintura ficou solta. Isso a gente não gostou. Porque essa aqui do outro do kit do quatro. Ficou bem justinha na cintura. Ficou linda, perfeita. E essa aqui ficou mais solta. Um pouco maior. Do que o nosso tamanho. Acreditamos que nessa leva. Nós tivemos um erro. Um erro do percurso. Uma peça que a gente não gostou tanto. Que a gente talvez não use. Mas. Não deixa de ser lindo. E como eu falei. Tem outras cores também, né. Na verdade. Todos os conjuntos, né. Tem outras cores. Menos o branco com rosa. Que era só aquela variação. Ou tinha. Acho que tinha mais uma variação naquele tom. Não é. Mas geralmente na xin. São várias variações de cores. E... E é isso. Aí a gente decidiu que provavelmente... A gente tá usando porque a gente acabou de gravar pro Instagram. Por isso que a gente tá usando aqui a peça. Mas a gente decidiu que acho que a gente vai vender, né. A gente tem um grupo de vendas em Telegram. Inclusive. Vou colocar o link aqui embaixo pra quem quiser entrar lá comprar esse conjunto. Que a gente vai vender lá. É... A gente também decidiu vender. Porque a gente vai acabar não usando. Já que a gente tem um idêntico. Muitas peças azuis. E ficou grandinho, né. É. Então acho que a gente vai acabar vendendo esse daqui. Tá novo. A gente só colocou aqui pra gravar. Então se você ficar interessada, entra no link aqui embaixo, tá. Que a gente vai estar reunindo. E é isso aí. Esquecemos de falar que todas as peças são no tamanho M. Da última vez. Antes a gente só comprou no tamanho S. Que equivale ao P no Brasil. Mas dessa vez a gente pegou no M justamente porque são peças mais justas. Então a gente ficou com medo que o P ficasse muito apertado. E deu super certo. O M ficou perfeito pra gente. E se tivéssemos pego no P teriam ficado apertado. Tem apertado. Justamente pelos tecidos serem muito firmes. Ele comprime muito o corpo. Pra deixar o corpo de violão mesmo. E se a gente tivesse pego no P, né. No S teria sem dúvidas ficado apertado. E no G teria ficado grande. Exatamente. Então essa aqui que era a M ficou grandinha. No G teria ficado grande demais. Então a gente quer deixar essa dica pra você. Roupas da academia, mas sim. Compre um tamanho um pouco maior do que o que você usa justamente. Porque os tecidos são realmente firmes e apertadinhos. Não fomos taxadas novamente. Até agora nós fomos taxadas na primeira compra. Que era dos casacolos apesados. Coisa de inverno. Um pacote ficou desse tamanho. E aí foi taxado. Dessa vez não. Bem tranquilo. Chegou aí num prazo de 20 dias mais ou menos. Uns 20, 25 dias. Quase um mês. Que foi o prazo pra chegar dessa vez. Eu achei que a vez passada o dos tecidos chegou mais rápido. Dessa vez demorou um pouquinho mais. Então assim é bem relativo. Vez passada acho que chegou uns 15 dias. Dessa vez uns 20, 25 demorou mais. Então é relativo né. Depende muito de muitos fatores. Mas chega. Chega. Então é isso aí. E é isso. A gente vai colocar aqui embaixo no box de informações. O código de cada peça. O link pra você clicar aí direto pro site. E também o nosso cupom de desconto. Então se você quiser comprar alguns desses conjuntos que a gente mostrou aqui. Ou peças dos outros vídeos. Ou qualquer peça que você gostar na Shein. Aproveita o nosso cupom que você vai ganhar 15% de desconto. Tem um desconto bem legal. Então é só você andar no final da compra. Colocar o nosso cupom lá. Que você vai ganhar um desconto automático. Tá bom? E nós vamos colocar os preços também. Do ladinho de cada link vai ter os preços. Assim como a gente já fez nos vídeos anteriores. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. De qualquer forma mesmo que a gente mostrou aqui. Assista um vídeo lá no Instagram. Que lá a gente também mostrou tudo no corpo. Tá um vídeo mais dinâmico. E eu acho que lá no Instagram vocês vão conseguir ver uma visão mais ampla. Mais de longe assim. É. E lá a gente colocou lá no Reels no Instagram. A gente sempre coloca a foto do site e no corpo. Então você consegue visualizar bem a expectativa e a realidade. Então é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo da Shein. Porque ainda terão outras comprinhas. Pra compartilhar aqui com vocês. E é isso. Se você não for aqui. Se inscreve nesse canal. Encaminhe esse vídeo pra alguma amiga. Alguém da sua família. Quem gostaria de assistir. Deixe seu like. Seu comentário. E se você tem Instagram. E ela nos segue por lá. Me siga por lá também. Então é isso. Um beijo duplo. E tchau.